Estamos aqui na Escola Santa Lúcia, em Duas Pedras, por haver algumas denúncias de irregularidades na volta às aulas, como falta de professores, o horário reduzido, soltando os alunos nas 10 horas, desconfiamos que é a falta da merenda escolar, talvez, e não tem as pessoas para que possa funcionar o horário integral da Escola Santa Lúcia. Então, nesse ano de 2019, Escola Santa Lúcia, em Duas Pedras, no município de Limueiro. Aqui tem uma mãe que está aqui, e foi ela quem recebeu na frente da escola, e está mostrando algumas irregularidades. A senhora pode dizer algumas irregularidades? A gente está sem professor, principalmente está sem professor aqui, que não pode ficar, né? Os alunos ficarem sem uma pessoa para olhar é difícil, né? E outra coisa, sem zelador, as professoras e a merendeira que estão limpando a escola, porque não tem zelador. Está tendo distribuição de merenda escolar? Eu não estou sabendo ainda, não, viu? Isso aí eu não vou falar porque eu não estou sabendo. Mas sem zelador está. As professoras, a própria professora me disse aqui hoje, que está colocando os meninos fora 10 horas, porque não tem zelador, e elas ficam até meio dia limpando a escola, organizando para o outro dia receber os alunos. Estamos fazendo aqui a fiscalização, e a informação é que na dispensa tem alguns produtos, mas que não chegou nenhuma qualidade de carne ainda. Tem esses produtos aqui já na feijão, arroz, sal, maisena. Estamos aqui mostrando o que tem na merenda, vai ser filmado aí com vocês, para verificar o que é que tem na merenda da escola. Agora, na questão da carne, se tem algum tipo de carne para que possa ser feita a merenda, está aqui. A geladeira, sem também verdura. Vamos olhar o freezer, se tem alguma carne. Está aí, vamos olhar com calma, para que não possamos. O senhor tem um pacote de salsicha. E uma tomate. Está faltando, a informação está faltando chegar às carnes ainda, apesar das aulas começarem, mas está passando essa dificuldade de não ter ainda chegado à carne. Só aqueles produtos que foram filmados. As mães que têm filhos especiais, dizem que está indo até o momento sem cuidar do. Então, ela vai dizer a verdade, a realidade, sobre a questão da falta de cuidar do. Como é que está a merenda, que verificamos que não tem carne para fazer a merenda. E o que o horário está encerrando de 10 horas? Bom, a merenda ontem não teve, foi o Dom Doce, que foi o primeiro dia, hoje eu não sei. A questão do horário, por conta da falta de professor auxiliar serviços gerais. Ela está aqui como voluntária, as outras professoras estão aqui como voluntárias. Só estão três professoras aqui, que são daqui a 10 horas, porque são de concursado, viu? Mas a maioria aqui é tudo contrato. Então, trabalhando porque quer, porque vão receber, não. Porque quer, porque senão nossos filhos estavam sem estudar. E o horário até chegar a professora normalmente, pagando, recebendo, é até 10 horas. Então, o horário não está sendo cumprido. A lei determina que sejam 4 horas, dias, e estão largando às 10 horas. Às 10 horas e não tem cuidador. E os professores que estão aqui trabalhando, uma parte deles são três professores voluntários, porque não vão receber esse mês de fevereiro. Então, por isso, a razão de não ter as merendas completas, de não ter professores, é que vai ter que estar trazendo a redução do horário ilegalmente, porque a lei não permite essa redução. Na escola Santa Lúcia, é a questão dos banheiros, onde a fóssea está com algum problema, que o mau cheiro é constante, não passa. Talvez tenha necessidade de fazer uma limpeza, fazer uma manutenção na rede de esgoto, a questão dos banheiros, para que esse mau cheiro saia, definitivo, para que as crianças pequenas não passem a conviver, a sentir esse mau cheiro, todo momento que está aqui na escola. É mais uma denúncia que as mães colocaram a questão dos banheiros e dessa catinga do esgoto, da fossa, que até o momento, as pessoas responsáveis no município pela questão de obra, não deu solução. Vamos pedir também que procure verificar essa questão.